A mulher que prefere não ser identificada ainda tem as marcas da agressão no corpo. Mais do que isso, hoje, dias depois do ocorrido, anda com medo nas ruas. Você sabe quando você sai na rua olhando para os lados e com medo, com receio? Ela, o motorista teria feito outro trajeto, indo pela rodovia e em alta velocidade. E o que era para custar em torno de nove reais, ficou por 17. Os dois discutiram e a chegada dela ao supermercado foi registrada por câmeras de segurança. E ele falou assim, olha, até que um dia não tem nem Uber mais para vocês. Eu falei assim, tudo bem, mas tu agiu de má fé comigo, foi desonesto comigo. E saí e batia a porta do carro dele mesmo, todo mundo viu aí. Agora, eu não agredi ele, eu não dei nome para ele, eu não xinguei mãe dele, eu não falei nada para ele. Na imagem, é possível ver quando o motorista desce do carro com um facão e bate nas pernas da mulher. Quando eu, eu não vi que ele tinha saído do carro. Se eu tivesse visto, eu teria corrido, eu não vi. Quando eu vi, eu senti a lapada na minha perna. A vítima registrou um boletim de ocorrência e fez exames no IML. A polícia está investigando o caso. O motorista não teve o nome divulgado. A polícia está investigando.